E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga Reconheço que a história é feita na rua Ela não se apaga Eu tô pelo... A batalha já começa Eu juro quem não é por ibope Harry Potter foi expulso de Hogwarts E achou que podia entrar no hip hop Só que nesse caso você não consegue Tá ligado, mano, que tu é um deficiente Mental, Nicol da Volta da Silva que te mata Porque hoje minha trajetória é esse, filho, chega no final Para, olha como eu chego, você não sabe, né? Então vê se não pode Porque o 15 acha que tem bigode Só que isso aí é restinho de Todd E não importa se minha cidade nem mora Porque aqui eu nunca me desespero O seu perigo é 15 Só que hoje eu te deduzo a zero Olha como eu chego tá ligado sinceramente, meu mano Vou chegando agora, mandando improvisação Eu vou te dividir no meio Pra mostrar que eu também entendo de fração Rima de verdade agora Vou acabar com esse moleque Vou te dividir no meio pra multiplicar meu rap Oh my god, é 15 Bota ele, bota ele, bota ele Ó Ó Ó Ó Ó Ó Você falou de Harry Potter Tá ligado o seu rap? É oco Você foi pra câmera secreta Fumou a pedra filosofal E eu bebi no cálice E depois te taguei fogo Tá ligado, mano? Que é que vou te matar Sabe, meu mano? Que é que você não sabe improvisar E agora que eu vou te, eu vou ter que acabar Você falou Que multiplica seu rap aqui na parada Mas sabe que você tenta multiplicar o seu rap Rap, zerozão, vinte e carada Então Eu já vou ter que falar que o vídeo atrapalhou Tá ligado, mano? Que eu chego aqui, parceiro Sabe que nessa aqui que eu vou Você falou que vai dividir Tá ligado que eu anseio Mas você é o Nicolás Balt Você é o mid-20 que eu vi no sete e meio E ainda você não ganha de mim Tá ligado, mano? Que é o sapatim E já sabe hoje que você perdeu pra mim É Eu já causei o seu fim Vamos para a votação Barulho para as rimas do Nicolás Barulho para as rimas do 15 1 a 0 Nicolás 15 terminou 15 começam É É É É É Cê quer falar de aparência, cê é moleque Por isso que eu te ensino agora Te bato entre os bumbo-clap Porque cê é loirinho e você é pé de black E o Rititim tá aprendendo a fazer rap Aê Dá uma segurada Cê quer falar de matemática, eu te bato nessa parada Porque cê é loirinho, eu faço free Mas hoje eu te apresento Os segredos de pi Aê Porque aqui cê tá pavando Cê sabe, meu mano, que aqui eu vou te esculachando Cê sabe, que aqui eu vou te matando É um segredo de pi Eu te bato e daqui você sai piano Aê Pauta lá E o grande do sul Cê tá ligado, mano, que aqui eu falo pra tu Porque cê tá ligado, que a lima é vagabunda Sou professor de capoeira e você faz a poeira de bunda No primeiro round rimo aqui sem caô Só porque era trap esse cara não rimou Eu não entendo agora speed flow dinamite Por que que meu adversário sempre pede pro beat Eu não tô entendendo, mas só que eu continuo Até porque em cima de qualquer base eu flutuo A questão é que eu não pareço com rin-tin-tin Acabo contigo agora, é modo super sayadim Olha só, meu irmão, tô até aqui se começar Eu vim pra reiniciar Isso é cama e rama e rama A rima é de verdade, meu Mano, cumpro meu papel Não pega ninguém enquanto eu pego a vida É o rima, vai Sabe, né, mano, que eu chego e te matou agora cabuloso Nicola, bota que chega do nada acabando com o preconceituoso A rima é de verdade, tá ligado, meu mano? Tu é muito feio Na escola do hip hop tu ainda tá no recreio Cê é louco, cê é louco Vamos pra votação, família Barulho pra quem gostou das imas do 15 Barulho pras imas do Nicola Nicola 2x0, Nicola próxima